Bom dia para quem está aqui do lado esquerdo do mapa, para quem está aí perto de Portugal, sei que a gente tem pessoas de diferentes países hoje e eu não vou mais tomar tempo, já vou compartilhar minha tela para vocês. Espero que vocês estejam vendo. Rafa, está aparecendo aí minha tela? Está sim, perfeito. Maravilha, pessoal. Então vamos começar. Bom dia a todos. Eu espero que estejam todos bem em suas casas, saudáveis e também suas famílias saudáveis. Não preciso dizer o quanto essa é uma situação nova para nós e eu quero trazer aqui para vocês hoje um pouquinho do que a gente lá na Nielsen já aprendeu sobre o tema, tanto sobre os impactos nos negócios, mas também quais são os caminhos possíveis, né? Porque toda a informação que circula leva a crer que a gente tem bastante desafio de adaptação para essa realidade nova. Acho que eu não conheço ninguém, nenhum negócio, nenhuma marca que não tenha sido forçada a se adaptar agora. E, bom, direto então para a nossa agenda, para vocês saberem um pouquinho do que a gente quer falar. Eu quero começar com um pouco do que a gente já sabe desses impactos, tanto no comportamento de consumo, quanto no consumo de mídia. Falar um pouco de algumas tendências que já existiam e estão sendo aceleradas pela quarentena, né? E trazer um pouco para o lado da parte da comunicação. Então, o que as marcas que já estão se adaptando, estão fazendo nesse novo cenário, quais são as possibilidades? E linkar isso como uma fonte para essas ações ou aquilo que o consumidor está falando, né? A gente vai trazer um pouco da nossa análise de social listening que a gente fez coletando dados desde 15 de dezembro e também falando um pouco sobre daqui para frente, né? Como que a gente pode fazer para a nossa marca ser memorável durante esse período que eu tenho certeza que ninguém vai esquecer, tá? Ainda como um aquecimento, né? Não sei se vocês se sentem assim, mas a forma como o tema dominou as conversas tem sido inacreditável, né? Então, aqui nesse gráfico compartilhado pelo Twitter, a gente tem a quantidade de conversas que acontecem na plataforma aqui no Brasil e a gente vê que desde, né, de março esse nível subiu para patamares nunca antes vistos e isso faz, esse tema domina as notícias, domina o conteúdo aberto de TV, tem muito, teve até uma semana em que o conteúdo mais acessado na Netflix no Brasil eram filmes sobre catástrofes de saúde, então, esse tema nos cerca de todos os lados, né? Mas, mais do que nos cercar como consumidores, ele também acontece e se aproxima de nós como profissionais, então, eu não conheço ninguém que esteja, não esteja passando por um dilema de adaptação, seja ele profissional ou seja ele pessoal, né? Um reconhecimento aí para as pessoas que estão fazendo homeschooling das suas crianças, é bastante desafiador e hoje nessa conversa eu vou intercalar um pouco desse aspecto de adaptação profissional, mas também do consumidor, tá? Eu quero começar pela empresarial, então, eu gosto sempre de olhar as expectativas para a economia liberadas pelo Banco Central através do boletim Focus, tá? E o que a gente consegue ver também é pelo formato da curva de 2018 e de 2019 é uma tendência de que a gente sempre começa o ano bastante otimista e conforme o ano vai passando, né? A expectativa de crescimento da economia, ela diminui, tá? Então, eu comparei aqui 2018 com 2019 e essa curva verde é 2020, então, durante o mês de março, né? A curva está atualizada até dia 30 de março, a gente passou de uma situação onde esperava-se que o Brasil iria crescer, a economia do Brasil iria crescer e ela passou para um cenário de expectativa negativa. O último número, o número mais atual que a gente tem é de 17 de abril, que é uma expectativa de queda de 2,96%, tá? E, naturalmente, esse número, ele não é um número cru, né? Ele é um resultado de vários setores e vários segmentos que são afetados de forma diferente. O que também é relevante, né? É que esse número, ele, embora ele seja uma expectativa, ele vai ser diferente a partir da forma e da velocidade com que os negócios conseguem se adaptar e reagir a essa nova situação, tá? Falando do consumidor, tá, gente? Eu gosto sempre de começar com um número que é o índice de confiança do consumidor. Esse índice, ele é feito pelo Conference Board, que é um parceiro da Nilce, sem mensurar esse índice. Então, como a gente interpreta esse número? Número 100 significa que o consumidor, ele não está nem pessimista, nem otimista em relação às perspectivas futuras. Então, o índice do Brasil, no primeiro trimestre de 2020, é 96, tá? Então, a gente pode dizer que a gente tem um cenário mais pessimista do que otimista, né? E pensando aí que hoje a gente já está no dia 22 de abril, a gente também tem esse reflexo vindo já desde o começo do ano. Uma outra coisa que a gente sabe é que 71% dos respondentes dessa pesquisa acredita já que o Brasil se encontra em recessão, tá? Isso já antes do coronavírus, porque o primeiro caso foi no fim de fevereiro e essa pesquisa, ela aconteceu durante todo o trimestre, tá? E diante dessa mudança, existe uma reavaliação de prioridades, tá? Então, o que o brasileiro já está fazendo, né? Se ele acredita que a economia não está boa, ele começa a mudar a forma como ele faz a gestão das despesas do lar. Então, 79% deles já fez alguma mudança nessas despesas para economizar e ocorreu também uma mudança sobre as maiores preocupações do brasileiro. Então, desde 2004, se eu não me engano, acho que... Elas estão elencadas em quais são as maiores preocupações dos brasileiros. Então, sempre foi economia e agora, já nesse primeiro trimestre, passou a ser saúde. Então, saúde e finanças são as duas maiores preocupações e quem pretende economizar, pretende economizar na compra de roupas, nas opções de lazer e na comida fora de casa, tá? Então, esses já são os setores que são focados no consumidor que a gente já pode ver um impacto maior, porque o consumidor ativamente está fazendo uma redução. Mas, existem outras mudanças também, tá? A gente tem, através do nosso painel de lares, a gente consegue verificar qual é a velocidade com que as pessoas estão indo fazer as compras no ponto de venda ou recebendo essas compras em casa. Então, a gente comparou a última semana de março com a última semana de março de 2020. 20 contra 2019, tá? E aí, a gente vê que, independente do tipo de loja, né, do canal de compra, todos os canais apresentaram uma intensidade, que é um volume médio que foi comprado naquela visita ao ponto de venda, maior do que a intensidade de março do ano passado, tá? Então, com exceção de bares e mercearias, que são canais que a gente chama de pequeno varejo, que não teve um comportamento de tanta alteração, mas, basicamente, a gente está vendo isso que é o momento em que o brasileiro vai para o ponto de venda, ele se abastece mais do que fazer pequenas compras que a gente chama de comprar picado, tá? Isso fez com que acontecesse uma mudança no ticket médio, que o brasileiro gasta quando ele vai para o ponto de venda, né? Então, a média de todos esses canais saltou de R$41,00 para R$71,00. Então, um movimento bastante expressivo. Então, motivados por essa preocupação, né, de distanciamento social e quando ele, por a gente não saber quando ele vai se acabar, a gente sabe que tem um grande número de pessoas que está abastecido, tá? E 37% deles está abastecido para pelo menos um mês, isso em março. Agora, a gente já está chegando no fim de abril, está chegando a hora desses consumidores se abastecerem de novo, né? Então, é um próximo momento em que as marcas vão ter uma próxima oportunidade de serem compradas por esse consumidor, tá? O que que eles compraram, tá? As categorias que mais aceleraram e a gente escolheu focar nisso porque a gente quer mostrar que tem oportunidades para diversos segmentos. Então, a gente tem tanto categorias que são ditas como básicas que o brasileiro já compra naturalmente e que cresceram aí pelo menos 100% em valores, venderam tanto que chegaram a dobrar, como, por exemplo, papel higiênico, que é um case tanto no Brasil quanto fora, uma categoria, é uma indústria, né? Que vai ser bem interessante acompanhar a velocidade com que eles vão conseguir suprir essa demanda. e também os produtos de higiene pessoal e limpeza. Uma outra tendência que acontece é a volta para a cozinha, né? Então, a gente tem tanto categorias de preparo no lar quanto de comida pronta crescendo bastante, tá? Vocês não estão conseguindo ver aqui embaixo do slide, porque ele tapou a legenda, mas o número ele é Latam, tá bom? Desculpa, Brasil, mas essa tendência tem em Latam também, tá? Bom, e existe uma outra opção, né? Da gente se abastecer, que é comprar sem sair de casa, né? Então, a gente sabe que o e-commerce é uma opção bastante considerada, tá? E esse movimento de reclusão, ele também acelerou essa tendência nos canais online. Não sei quantos de vocês já tem essa opção de atender o consumidor através de uma loja virtual, mas é uma coisa bastante interessante de ser considerada. E só pra vocês terem uma ideia, a gente perguntou aqui pros nossos colaboradores quais de lares, né? E 41% dos lares que em 2009 falaram que nunca tinham feito uma compra online, eles passaram a realizar e desse número, né? Então, desses 41%, quase metade pertence ao nível socioeconômico médio ou baixo, o que prova também que não é uma tendência de um nicho ou de um segmento específico. A gente pode contar com esse movimento de forma perene. E também, né? Por agora estarem acontecendo mais compras online de categorias menores, a gente vê um movimento aqui em vermelho embaixo do gráfico que é a diminuição do ticket médio. Então, como tem mais pessoas comprando e fazendo compras menores do que 400 reais, o ticket médio já está baixando, tá? Então, não é uma coisa ruim do canal, só quer dizer que tem categorias de diferente valor agregado sendo transacionadas aí, tá? Bom, esse é o cenário de consumo, mas eu acredito que vocês devem ter percebido também que ficando mais em casa, a gente tem, a gente acaba fazendo uma outra coisa que é mais tempo consumindo mídia. Então, eu tenho esse aqui, esse exemplo da nossa mensuração de televisão, que tem, não está disponível no Brasil, mas está disponível em outros países aí, por exemplo, na Europa também, a gente tem uma tendência para independente do país, quanto mais progride o distanciamento social, mais aumenta a quantidade de tempos, horas e minutos, que essa população fica conectada, né? E esse número aqui é de TV aberta. Então, imaginem que na Itália, por exemplo, na última semana de março, a gente estava falando, a gente está falando de seis horas e dez minutos com a TV ligada por dia, né? Na Sérvia, quase oito horas. Então, é um número bastante expressivo, mesmo para Estados Unidos, que passou de duas para quatro horas, né? Mas é uma, de novo, uma tendência que é inerente ao contexto geográfico ou ao status da pandemia nesse país, tá? Uma outra coisa que é interessante comentar, na Ed Week, uma revista famosa de publicidade, saiu uma matéria sobre o Big Brother Brasil, por ter atingido pontos recordes de audiência da história, e isso está trazendo também, inclusive, fez com que eles adiassem a data de treinamento, de treinamento não, perdão, de término do reality show. Então, isso foi bastante interessante. O que eu quero dizer com isso, gente, é que o que é tendência vai começar a ser acelerado, tá? E aí, pensando em Brasil, a gente pode falar também do streaming, né? Tanto de vídeo quanto de áudio. O que a gente já sabe é que de 2008 para 2019, a gente já teve um crescimento de quase 70% no uso de podcasts pelos brasileiros, e a gente sabe que de um a cada quatro ouvintes de podcast dedica pelo menos uma hora por dia consumindo esse formato, tá? Então, não só é um número de acessos, mas também é um perfil de utilização que é bastante vinculado ao que a gente chama de heavy users, né? Principalmente para quem tem marcas de público segmentado, é uma ideia interessante considerar esse formato, tá bem? Mas não considerar esse formato para você replicar uma mensagem que você já trabalha, porque como eu falei no começo, tudo tem que ser reavaliado e da mesma forma o contexto em que a gente vai falar, tá? Só um minutinho que eu vou tomar um golinho de água. Bom, também aconteceu uma grande expansão da quantidade de minutos de streaming de vídeo assistido nos Estados Unidos, tá? Então, comparando com a mesma semana do mês de março anterior, a gente tem números de até 130% a mais de minutos assistidos em streaming, tá? E aí, independente da plataforma, a gente vê que a Netflix ganhou ao longo de março um pouquinho de share desse número de minutos, mas também a gente teve, a gente tem essa tendência no Brasil e aqui a gente tem números, esses números que vocês vão ver agora, eles são referentes ao público brasileiro, tá? Uma pesquisa que a gente fez também no primeiro trimestre para ver qual era o nível de acesso ao formato de streaming, seja de áudio ou de vídeo, tá? Então, o que que a gente, vou começar por vídeo, tá? A gente vê que hoje já 42% da população tem acesso a esse formato de streaming, entre os níveis de idade, né? É mais concentrado na faixa de 25 a 34 anos, que é o que a gente chama de jovens adultos e adultos, né? Existe uma preponderância de acesso mais a homens do que a mulheres, mas uma coisa muito interessante também de notar, gente, é o acesso entre os níveis socioeconômicos, então, sabendo, né, da composição sociodemográfica do Brasil, a gente sabe que existe uma disparidade, né? Uma concentração do poder de compra e desigualdade também bastante relevantes, mas aqui o que é interessante é que o acesso ao streaming se faz presente inclusive a níveis socioeconômicos mais baixos, tá? Então, é de fato uma opção de entretenimento para eles. Passando para o áudio, né, que é menos popularizado o streaming de áudio do que o streaming de vídeo, ainda assim tem uma coisa bem importante destacar, que é a quantidade de pessoas que já têm acesso. Então, 33% é bastante, tá, pessoal? Só para vocês fazerem uma comparação, é um nível bem alinhado de penetração mais ou menos como o do cash and carry no Brasil, tá? Eu acredito que agora, em especial nos últimos seis meses, o nível do cash and carry esteja maior do que 33%, mas esse é um número que eu gosto de deixar bem assim como patamar na cabeça, pensando que o cash and carry é um canal que movimenta tanto o volume de compra e que oferece um benefício claro. Qual que é o benefício aqui do áudio? Você poder escolher o conteúdo, não só do áudio, mas do vídeo também, né? Você poder escolher o conteúdo que você deseja assistir no momento que faça mais sentido para você. Então, isso é uma oportunidade bem grande para as marcas, tá? Mas eu sei também que, e principalmente em março, né? Quando todo esse período começou, a gente teve uma onda de preocupações mesmo, né? Porque, como eu falei, os planos de 2019 já não servem em 2020, e se era o momento de ser mais agressivo e comunicar, né? Colocar a nossa marca para comunicar, ou se a gente deveria ser mais conservador e esperar o melhor momento ou ver o que as pessoas, o que as outras marcas estão fazendo para se posicionar, né? Inclusive, tem um reflexo também na indústria de publicidade. Usando aqui também uma pesquisa que foi feita, foi obtida por forma de declaração, tá, gente? A gente perguntou se as marcas devem continuar a fazer publicidade durante a pandemia, ou não foi exatamente a Nilson aqui, tá? Mas estou usando um dado de um parceiro, e aí a gente tem uma situação bastante interessante, tá? Se a gente olhar as pessoas que concordam, né? Tem algum nível de concordância com essa frase? Então, somando o verde com o azul escuro, a gente tem aí 38% das pessoas acham que é o momento para continuar fazendo publicidade. Em segundo lugar, a gente tem os neutros, Então, 35% não concorda nem discorda, e aqueles que discordam, que acham que esse não é o momento das marcas fazerem publicidade, eles somam aí 28%. Então, você tem polos entre aqueles que acham que isso deve ser feito, outros que não têm certeza e outros que não. O que que isso diz para a gente, tá? Que tudo tem que ser muito bem pensado. E, às vezes, quando a gente não tem certeza, a gente prefere não fazer ou fazer menos de alguma coisa. Esse número, ele está refletido aqui num outro, nessa outra informação, tá? Que é o número de marcas com campanhas publicitárias ativas desde a primeira semana de março, tá? Hoje a gente está na semana 8, esse dado foi atualizado na segunda-feira. Então, a gente tem aqui para todos os países de Latam e também uma referência aqui com a Espanha, né? Que é o segundo país mais afetado pela pandemia depois dos Estados Unidos. Qual foi o movimento que as marcas fizeram? Então, a gente tem menos marcas com campanhas publicitárias ativas no ambiente digital, tá? Aqui estou falando do ambiente digital, pessoal. E, independente do país, a gente vê que México ainda tem um volume maior, mas todos que, analisando a redução tanto em relação à semana 1 quanto da semana 3 para a semana 7, a gente tem uma queda de dois dígitos bastante expressiva, tá? O que não significa que isso não possa ser aproveitado como oportunidade. Eu vou explicar para vocês por quê, tá? Bom, a gente tem também uma outra informação aqui que corrobora isso que a gente está vendo. Então, além do número de marcas, a gente tem o número de impressões monitoradas aí pela News em todos os dias, né? Então, a gente consegue, através da nossa solução de alcance, ver quantas impressões são liberadas todos os dias, com quantas pessoas a sua marca está falando. E a gente fez essa linha do tempo mostrando, desde a quarentena e da declaração da pandemia, como os volumes caíram, tá? Então, ou seja, tem menos campanhas no ar, menos marcas querendo comunicar. Mas, lembra que eu falei que nem todo número deve ser olhado, quer dizer, todo número, né? precisa ser analisado a forma como ele é composto. Então, aqui a gente está olhando total Brasil. Quando eu abro para ver os segmentos, para a gente entender um pouco por trás dessa história, e aí, esse próximo gráfico, ele parece confuso, mas eu vou explicar com detalhe para vocês, que é, essas categorias com crescimento de investimento em mídia tem muito a ver com a sazonalidade. Então, essa linha pontilhada horizontal que eu tracei é o nível de impressões que a gente estava monitorando no primeiro, no dia que foi divulgado o primeiro caso de coronavírus no Brasil, e eu fui pontuando em relação também ao calendário internacional. Então, quando começou a quarentena de Wuhan, quando a OMS declarou a pandemia, até aqui, dia 20 de abril, tá? Uma coisa interessante é que segmentos como o e-commerce, que eu já falei anteriormente, que tem uma oportunidade bastante forte, mas também finanças passaram a investir mais, né? A gente teve, não sei se todos lembram, mas além da pandemia mundial, a gente teve também uma crise na Bolsa do Brasil. Então, todo esse atrito de notícias e incertezas fez com que alguns níveis caíssem, mas quando a gente já entra no mês de abril, ali quando começa, um pouquinho a semana antes da Páscoa, no dia 4 de abril, não sei se vocês conseguem ver aqui, a gente já vê que o e-commerce impulsiona esse crescimento de impressões, tá? Então, a tendência está alinhada com o que a gente está vendo, mas o final da curva aqui que vocês estão vendo é diferente porque eu filtrei só esses segmentos aqui para a gente analisar, tá? e essa análise também é feita com a ajuda de um parceiro nosso, a Edmetrics. Tudo bem, pessoal? Eu tenho mania de perguntar se está tudo bem, mas agora eu não consigo ver vocês, então eu presumo que esteja tudo bem, tá? Podem mandar as dúvidas aqui no Q&A que no final a gente vai responder, mas é vício meu de apresentação, me desculpe. Bom, então, indo adiante, o que acontece, né? A gente aprendeu com aí os teóricos da economia que todo preço responde a uma demanda, né? Então, se a gente tem mais pessoas em casa, significa, né, por conta aí do contexto de mídia programática que a gente tem mais inventário disponível, mas por outro lado não tem tanta demanda porque as marcas não estão seguras para comunicar ainda. Então, o que acontece com o preço, né? O preço cai. A gente tem aqui nesse gráfico o custo para cada mil impressões, né? A média que existe para o Facebook no Brasil, também foi, a gente conseguiu através de um parceiro, mas a gente sabe que esse movimento está acontecendo não só no Facebook, mas também em outras plataformas, né? O YouTube também já avisou que os preços deles estão caindo, então existe esse momento interessante em que talvez você não tenha, você acredite que você não tenha um orçamento robusto suficiente para fazer uma mega iniciativa, mas está mais acessível você fazer publicidade digital hoje em dia, tá? E aí não sou eu que estou falando, é o Facebook, é o YouTube e todos os parceiros que a gente chama de sell side, tá? Então vale a pena a gente refletir sobre justamente se a gente já sabe que a maioria dos consumidores acha que é o momento de comunicar e o preço está caindo, como que a gente deveria fazer essa inserção, tá? Bom, essa inserção depende da gente saber qual é o momento certo de falar, né? Porque a gente não quer ser visto como oportunista, negacionista ou qualquer, ou de que seja um momento inadequado. Então, o que que a gente sugere aqui? Primeiro, a gente precisa entender como a rotina mudou, né? E aí eu tenho, eu vou falar com bastante certeza que provavelmente a vida de ninguém está igual, né? A rotina mudou drasticamente e aí a forma que a gente fala da nossa rotina vai oferecer alguns insights, tá? Estou entrando aqui na nossa parte de listening, né? Das redes sociais. Então, primeira coisa, e também aqui um dado do relatório do Twitter, que as imagens com pets passaram a ser as mais postadas, né? No Twitter, porque o que era realidade há um mês atrás, hoje não é mais realidade. E lembram daquele, daquela explosão do nível de conversas? A gente fez uma análise mais ampla, então incluindo não só o Twitter, mas também algumas páginas abertas de Facebook, Instagram e também blogs e sites através de um outro parceiro nosso que é a DigitalMR e a gente conseguiu ver o mesmo pico, né? De conversas, então corroborando a tendência que a gente já tinha identificado e as principais palavras, né? Então, qual que é o share of voice dessas palavras? Como vocês podem ver aqui no gráfico, não foi algo que a gente começou na semana passada, isso é algo que a gente vem traqueando já desde de 15 de dezembro, pelo menos, tá? E o interessante é ver que nessa nuvem de palavras aqui, além das obviedades, que são pandemia, quarentena, coronavírus, a gente começa a ver algumas outras coisas que podem dar indícios do que serve para esse momento de conversa, né? Então, a internet é assim, um ótimo aliado para a gente ler esse comportamento e entender as reações dos consumidores. Então, como que o consumidor vai falar para a gente do que ele está fazendo, né? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem um Netflix aqui, significa que foi bastante citado para poder aparecer nessa nessa nuvem de palavras. Uma outra forma da gente entender sobre o que o consumidor está falando também é olhar fontes que são gratuitas e abertas. Então, não sei se todos conhecem, mas a gente tem o Google Trends também. E a gente pegou aqui as cinco maiores buscas do Brasil, tá? Esse número é Brasil, durante as semanas. Então, a gente tem aqui na linha de baixo semana de 6 de abril e na linha de cima semana de 13 de abril. Vou começar pela semana do dia 6, tá? Então, um ponto importantíssimo, a busca mais alta naquela semana foi oração, né? E isso é muito interessante porque mostra a busca de conforto, né? E de um... de um... Não sei se eu deveria dizer a conchego porque fica meio implícito o que a oração pode fazer por você, mas a gente vai desde oração até culinária, né? Como fazer pão e depois você vê que lá em cima na semana 13 apareceu receitas novamente as videoconferências, né? Então, videoconferência, receitas, como fazer pão são níveis recordes desde 2004, tá? E um ponto importante também é em relação ao auxílio emergencial aprovado pelo governo, né? Apareceu já na semana do dia 6 e aumentou ainda mais na semana do dia 13, tá? Mas o grande campeão desse curtíssimo prazo são as lives, tá? E aí, por quê, né, gente? Tem dois pontos, eu já chego lá, eu já chego lá nas lives, mas eu tenho um momento de incerteza que a pandemia trouxe, então aqui vocês veem também as buscas nesse gráfico com a palavra desemprego, o quanto elas aumentaram desde janeiro, né? Aqui o primeiro é lá até 27 de dezembro, então o quanto as buscas por desemprego aumentaram, e quando eu olho esse clássico, né, aqui no quadradinho, as buscas em ascensão nos últimos sete dias, todas são relacionadas ao desemprego, né? Então, como fazer? Se eu só busco como fazer e o que que tá relacionado, a grande parte é transferência de auxílio emergencial, auxílio emergencial, e a única exceção, né, é o como fazer a máscara de pano à mão, porque o número 3 e 5 tá relacionado à criação de CPS, tá? Sem você ter que ir fisicamente, tá? E, como eu falei, esse momento de incerteza, tem uma coisa que a gente não precisa, é propagação de fake news, então aqui, talvez, vocês reconheçam, isso começou como uma brincadeira, que foi uma medida, isso circulou bastante no WhatsApp, uma medida supostamente, uma medida provisória, que vai interromper o benefício de aposentados que fossem pegos na rua, né, e além de tudo, haveria uma multa pra família. Por esse motivo e tantos outros, né, o Facebook proprietário do WhatsApp limitou o compartilhamento de mensagens a um contato por vez, isso foi uma coisa que já tinha sido feita antes na Índia, na época eleitoral, onde ocorreram, enfim, alguns linchamentos por compartilhamento de fake news, então uma coisa assim muito séria, e que nós, como cidadãos e também as marcas, devem ficar muito atentos pra, se for fazer algum compartilhamento, estar bastante atento em relação à idoneidade dessa fonte, o quanto essa notícia é verdadeira, tá? O que a gente não precisa é isso, e o que a gente precisa é mais conforto, então, uma iniciativa também que foi super comentada foi o site Good News Coronavirus, ele tem basicamente só notícias positivas, e foi uma, foi uma iniciativa divulgada bastante por influenciadores, tá? A gente vai falar mais de influenciadores adiante. O cuidado que a gente tem que ter aqui, gente, é não minimizar a seriedade do problema, né, então não ter nenhum, como eu falei, nada negacionista do tipo, tô cansado de problema ou chega de falar sobre a quarentena porque a gente não sabe o que é engraçado pra mim, pode ser ofensivo pra outra pessoa, mas mostrar o lado bom, né, de algumas coisas que estão acontecendo e que geram conversa, tá? E aí, aproveitar alguns movimentos, então, o que a gente já viu? Primeiro, nunca se doou tanto no Brasil quanto hoje, tá? Então, não só através das empresas, mas também pessoa física doando, como o Rafael falou, a gente tem o adesivo, né, no Instagram do em casa, hora de agradecer, mas também algumas outras campanhas mais assertivas em termos de fomentar algumas ações, né, então, um exemplo é o negócio e o outro é um que ficou bastante popular no fim de março, começo de abril, sobre um cidadão no Rio de Janeiro que é filho de empregada doméstica e a mãe dele perdeu uma colega de profissão, né, então, ele iniciou esse movimento Cuide de Quem Cuida de Você, né, então, mesmo que você não esteja recebendo um profissional, né, na sua casa pra ajudar na limpeza, que você honre, né, esse pagamento da mesma forma, né, aqueles que podem, assim como aqueles que podem, ficam em casa, aqueles que podem, continuam honrando esse compromisso, tudo bem? Bom, então, voltando sobre o que que as pessoas estão falando aqui, tá, na nossa análise de listening, a gente viu, a gente classificou os temas mais falados, tá, e como era de se esperar, o principal tema foi a evolução, né, da epidemia, então, os números, provando aí o que a gente sempre fala de como mensuração é um tema essencial, discutiu-se muito sobre se o número era acurado pelo fato ou não de ter gente sendo testada, de não ter testes suficientes, e aí, independente de qual seja o seu ponto de vista, eu acho que a gente tem que concordar que mensuração é um tema muito importante, e eu sei que a Digitox também concorda com isso, porque a gente sempre fala da importância de você ter dados, né, então, como você sabe se sua decisão está certa, é o quanto você confia nos dados que você usou para tomar essa decisão. Uma outra coisa interessante, né, e que vai um pouco fora da, da, do que já era esperado de aparecer, é em relação ao assunto de viagens, né, então, no mês de março, a gente teve um grande movimento de pessoas tentando cancelar viagens que estavam feitas, pacotes que estavam contratados, se você é uma dessas pessoas, se você conhece alguém assim, você sabe o quanto pode ser frustrante, né, você ter que abrir mão de uma coisa que você queria fazer que ia te gerar alegria e gerar uma boa experiência e ter uma experiência ruim de serviço, o que a gente viu nos comentários dessa análise, né, do modelo, é que é um grande sentimento negativo em relação à forma como essas marcas lidaram, né, também aí um ponto de atenção, alguns, alguns aí comentando um pouco, né, algumas ações de, não só de viagem, do setor de viagens, mas também do setor de roupas, de ampliar prazo de entrega, enfim, estão sendo feitas na forma de compensar, né, essa impossibilidade, seja de viajar ou de trocar um produto na loja. Bom, indo adiante, tá, pessoal, a gente consegue analisar, porque, a gente faz um modelo, né, estatístico, então a gente também consegue analisar o grau de sentimento, se ele é neutro, se ele é positivo ou se ele é negativo, e aí a gente vê que devido a esse momento mais baixo astral, a grande parte dos comentários ou é neutro ou é negativo, né, e aí a gente tem esse sentimento linkado por palavra. Então, como eu analiso, né, esse número, né, os posts e notícias, comentários, opiniões sobre a quarentena, na maioria deles são negativos, tá, e eu posso olhar a keyword, e aí eu posso olhar tanto a keyword da crise, do coronavírus, como eu posso olhar para a marca aqui, né, se você tem uma marca de alto giro, você consegue buscar, alto giro não, perdão, de alto alcance, você consegue ver qual é o share of voice dessa marca, né, a gente poderia também, enfim, fazer um outro set que falasse só de marcas, enfim, tudo depende da forma como você analisa o dado que você tem, tá, mas aqui para essa, para essa live de hoje a gente escolheu olhar mais as palavras relacionadas ao momento da saúde do que marca, tá, então a gente consegue ver o share of voice e não é o, não é o momento onde a gente quer que falem da gente independente de se seja bom ou ruim, a gente quer que quando a gente fale seja associado de forma positiva, né, então, nesse cenário quem a gente pode dizer que vem fazendo um bom trabalho ou tendo uma associação positiva é o Romosse, a gente tem, já tive muitas conversas com os colegas sobre como isso está mudando, né, o futuro do trabalho, é, mas vamos continuar, esse aqui é um número que a gente vai continuar acompanhando, tá, pessoal, vamos ver, não sei vocês, eu já estou indo para a sétima semana, sétima, acho que é, a gente perde um pouco a noção do tempo, é, pode ser que os sentimentos vão mudando ao longo do tempo, então você que gerou um insight positivo no começo de março precisa voltar e refazer esse touch base de comunicação para manter essa, essa liga com o seu consumidor de uma forma firme, tá bom? É, e o que as pessoas querem saber? A pergunta mais buscada no Google, sem dúvida, é o que fazer na quarentena, tá, é, e se você está me ouvindo agora e, e você acredita que você não tem uma verba grande o suficiente para fazer uma inserção de qualidade ou que, ou que você duvida do poder é, da comunicação, o que eu tenho para falar para vocês é que a gente pode começar com coisas que são muito simples, às vezes até gratuitas, é, e que podem gerar um grande engajamento, tá, então o que eu quero mostrar para vocês são alguns templates que estão circulando, é, no Instagram, então, as pessoas não sabem o que fazer em casa, qualquer interação vai ser válida, suponha que eu tenha uma agência de viagens ou que eu seja uma empresa de viagens, né, ou uma companhia de aviação, eu poderia fazer um template, acredito até que já foi feito, é, em que mostre quais são, é, falando sobre viagens, as viagens que eu já fui, qual foi a primeira, a primeira viagem de avião que eu fiz, qual eu quero que seja a próxima, quem eu vou chamar para ir comigo, então você insere a sua marca no contexto daquilo que o consumidor está pensando e você não tem que pagar porque as pessoas vão compartilhar se elas quiserem, se elas acharem que aquela, é, brincadeira, né, é divertida, então, já aconteceu bastante para séries, uma série específica ou séries, é, no modo geral, filmes, comidas, então, tudo aquilo que está, é, inserido nessa, nesse contexto, tá, é, você não precisa fazer uma live ou patrocinar uma live ou fazer uma doação maior do que o seu bolso para poder gerar esse impacto positivo no consumidor, tá, e ainda em conteúdo, né, e a gente já fala, Ana Nielsen, sobre como fazer um marketing de conteúdo efetivo, mas agora ainda mais, a gente tem que olhar também para esses conteúdos que são tipo de serviço, então, ou cursos grátis ou divulgando treinos, né, para você fazer dentro de casa, um ótimo exemplo é a Nath Finanças aqui, é, nesse vídeo em que ela ensina como você fazer o cadastro para renda básica emergencial e até para outras, é, até para outras funções como, por exemplo, atividades para você manter as crianças ocupadas, né, então, tudo isso é serviço, é mostrando, a sua marca mostrando como ela pode fazer o que ela tem para fazer de diferente, então, se eu for uma marca de sorvete, vou ensinar como fazer sorvete em casa ou qual é o meu sorvete favorito, você pode ser criativo nas formas que você quer abordar a inserção da sua marca, né, não é por você entrar e ser oportunista e falar, ah, compre a minha marca porque eu estou impactado pela crise porque todo mundo está, né, eu tenho certeza que todos estão, e aí, como eu falei, né, serviço enquanto, conteúdo enquanto serviço, a gente tem muito, muito, muito conteúdo disponível de graça, então, tanto de streaming quanto de leitura, cursos online, universidades, academias, existe muita coisa disponível e então é difícil a gente se destacar de uma forma consistente sobre isso, o melhor jeito de a gente se aproveitar desses serviços e desse momento sem ser de forma oportunista é liberar um acesso ou entender o que a gente pode fazer a mais por aquele consumidor que nos escolhe ainda nesse período se você é algum tipo de negócio que tem uma compra mais frequente e uma outra, um outro ponto que eu, apesar que eu falei, já falei que você não precisa fazer uma live, mas olhando para as lives, a gente aprende uma coisa muito interessante, tá? Por que elas estão tão em alta? É o momento, e aí aqui eu tenho alguns exemplos, que as pessoas se arrumam, elas preparam receições para aproveitar o desfrute desse conteúdo, né? E, inclusive, não sei se vocês sabiam, mas dos cinco maiores artistas que tiveram grande público nas suas lives, quatro são brasileiros e essa notícia foi antes da live de Sandy Júnior, tá, pessoal? Então, isso é muito, muito, assim, é muito interessante, eu deixo aqui os calendários da live de hoje, tem até um site que coleta todas as lives independente do seu ritmo musical e pensar se a sua marca vai entrar, né? Se você vai fazer algo assim, como a gente está fazendo isso aqui hoje, como que ela pode conectar para as pessoas. Então, do jeito nosso, né, que a gente faz na Nielsen ou de alguma forma que você entenda isso, que isso seja relevante. Como que alguns influenciadores estão fazendo, tá? Eles estão gerando lives com temas de bem-estar e eles estão convidando, né, pessoas. Então, você pode ter ou uma live de treino, como a Anitta fez aqui, uma conversa com psicólogos ou até conversas entre amigos, né? A gente tem esse outro exemplo da Fernanda Souza com a Cláudia Raia, em que esses conteúdos, eles são gerados sem nenhum custo, aqui por, por, perdão, por iniciativa do influenciador, mas você também pode conectar com o influenciador sobre o tema que você quer falar. A gente tem exemplos aí também do site Panelinha que está fazendo ação junto com marcas, então, é um território muito a ser explorado e que tem trazido bons resultados para quem está sabendo como fazer, tá? Mas caso você não queira, você acha que live não é autêntico, não é a sua cara, você pode pensar em iniciativas relacionadas à natureza do seu negócio, tá? E aqui eu trago dois exemplos, tem muitos, tá? Mas eu escolhi esses dois, tem uma iniciativa da Estela Artois de Apoia um Restaurante, né? E tem também um Apoia um Boteco, também da Ambev, em que você pode adiantar um voucher, então você se compromete com o consumo futuro e o restaurante tem uma renda neste momento, tá? Isso foi feito também por marcas de higiene beleza com salões de beleza ou ainda no caso da 99, onde o negócio dela é transporte, ela pode pensar em ações, como de fato fez, para facilitar o transporte daquelas pessoas que precisam se locomover ou ainda ações junto àqueles profissionais que precisam, né? Que tiram o seu sustento do transporte do carro, então tudo vai muito desse contexto. Existem, e aqui eu estou pensando de forma ampla, tá? Mas a gente pode pensar em marcas nichadas também. Pensando em nichos, a gente tem uma iniciativa muito interessante do segmento de games e esportes, tá? Então não sei quantos conhecem a BBL, mas a gente fez um case com eles em relação a um conteúdo, eles tinham um campeonato que seria presencial e eles cancelaram e nas datas desse campeonato eles fizeram um campeonato do jogo Counter Strike de três dias que eles fizeram o streaming, foi o jogador Gaules, eles fizeram, eles destinaram toda a arrecadação desse streaming para a central única das favelas e foi muito, muito interessante porque eles arrecadaram com esse nicho 220 mil, né? Reais, é bastante, tá? Dá para falar, se você pensar que a quantidade que isso pode gerar de receições é bastante, tá, gente? E aí um outro insight muito legal é que a gente, como a gente faz a mensuração também das lives, a gente fez com eles, a gente descobriu algumas coisas muito interessantes sobre essa audiência, então 60% dessa audiência joga Counter Strike mais de quatro vezes por semana, né? E possivelmente intensificou esse comportamento agora que estamos na fase de distanciamento social e 87% dessa audiência assiste ou eSports ou outros canais de streaming dessa categoria mais de quatro vezes por semana, ou seja, é um público muito fiel e que eu posso ativar, escolher ativar esse público ao invés de ir para um canal aberto, como seria o caso da live de shows, por exemplo, de música, tá? E esse é um caso super, super interessante. Vale a pena também, gente, pensar nas conexões que a gente tem para o futuro, tá? Então, pensando, já antecipando um pouco do que a gente vê que acontece na China, né? Que está numa fase que a gente chama de seis, a fase do novo normal, o que mudou quando tudo isso passa? Porque vai passar, gente, algumas das decisões que a gente precisa antecipar e já estar pensando, tá? E aí, essa é uma pesquisa que a gente fez na China, já agora, nessa fase, depois que a quarentena deles acabou. então, em especial dos varejistas, tá? A grande maioria, 67%, declara que vai investir mais em canais e aplicativos online para os consumidores, lembra o que eu falei de que as tendências estão aceleradas? Metade, 53%, vai ajustar o mix de produtos, ou seja, vai dar mais espaço para produtos de saúde e segurança e 43% vai trabalhar melhor as cadeias de abastecimento, então, uma oportunidade grande para a logística. Não sei se vocês sabem, mas o varejo chinês é muito parecido com o varejo brasileiro no quesito da importância das lojas tradicionais, tá? E que não são, não os autosserviços, né? As mercearias, as pequenas lojas. Só um minuto. Bom, então, você pode dividir o seu momento agora entre agir agora, a partir dos dados que você tem ou que você pode ter, ou começar a preparar para esse novo normal, se de fato é inviável que você faça alguma atividade nesse momento, mas não deixe de pensar sobre isso, tá? E aí, para a gente poder também deixar alguns recados e caminhando já para o final da minha apresentação, queria falar sobre essas dicas em relação à mensagem, porque, de fato, a gente teve alguns, o que a gente chama de má receptividade do público em relação a algumas ações, então você quer acertar nessa hora, não adianta falar só por falar, você tem que falar e passar uma mensagem que seja, de fato, verdadeira e que fique na memória do seu consumidor, porque os consumidores vão lembrar das marcas, como elas se posicionaram nesse momento, então a gente tem aqui alguns cuidados, primeiro, cuidado para não parecer oportunista, tome cuidado com o senso de humor, então, o que é engraçado para mim pode te ofender e vice-versa, quando você for trazer conforto, que é uma necessidade latente desse momento, tome cuidado para não tirar a seriedade ou minimizar a situação, lembre-se que a gente está falando do Brasil, principalmente com um nível de desigualdade social muito grande, então uma coisa que um privilégio que eu tenho pode ser um privilégio que a minha audiência não tem, e não ignore o que está acontecendo, não haja como se a gente não tivesse uma pandemia mundial lá fora, tá, e também, igualmente, do outro lado, não romantize esse momento, por mais que possa ser a sua estratégia individual de como lidar com isso, você pode desagradar alguém se a sua marca se posiciona dessa forma, tudo bem? Porque muitos dessas pessoas não têm condições ideais nas casas, assim, a casa, não sei a casa de vocês, mas a casa não foi preparada para eu trabalhar aqui dentro, e assim, e daí surgem mais um monte de relativizações que a gente tem que tomar cuidado ao fazer, tá, mas a mensagem final, na verdade, acho que eu até já falei ela antes, é que as empresas, marcas e os nossos negócios vão ser lembrados, sim, por como nós tratamos a situação da COVID-19, e aí, a pergunta que eu deixo aqui como provocação para encerrar é o que que a sua marca, o que que o seu negócio fez pelos seus consumidores nessa hora difícil, e não é para que você faça uma doação maior que o seu bolso, ou que você mude quem você é, mas que você faça aquilo que tem sentido para o seu negócio e para o seu consumidor, por isso você precisa conhecer quem ele é, você tem que saber sobre o que ele está falando, e falar algo que seja genuíno e faça sentido para a vida dele, tudo bem? Rafa, eu agradeço o convite, eu encerro aqui a minha apresentação, vou deixar um QR Code, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre como a gente fez essa pesquisa, e acho que vamos abrir para perguntas, né? Mesmo, Sabina, muito obrigado, bastante dados, e realmente dados são fundamentais, principalmente quando a gente fala do digital para tomar decisões, temos algumas perguntas aqui, antes de eu fazer eu já vou responder uma aqui que já me perguntaram algumas vezes, e que a gente já tinha conversado no começo, que essa pesquisa vai estar disponível, um PDF, a gente vai mandar para todo mundo, e a gente vai mandar também por e-mail a gravação, entre hoje e amanhã vocês também recebem a gravação desse webinar, e ela fica disponível, esse como todos os webinars do Digitalks estão disponíveis na TV Digitalks, tanto no portal Digitalks Brasil como no portal Digitalks Portugal, então se vocês perderam alguma live, algum webinar, é só entrar lá que tem tudo, e às vezes é até interessante para consultar, pausar, enfim, fica sempre disponível. Então eu vou fazer as perguntas aqui, e também enquanto a Sabrina responde, eu vou liberar uma pesquisa, vai aparecer uma pop-up para vocês, que é uma pesquisa de satisfação que é importante para a gente medindo aqui e melhorar cada vez mais os nossos webinars. Então vamos lá, primeira pergunta do Igor, segundo essa pesquisa, a tendência do ticket médio em supermercados é diminuída? Não necessariamente, tá? A tendência, ela está muito mais relacionada ao, porque tem uma coisa é o ticket médio do canal, e eu, então, eu não entendi se a pergunta do Igor é para o que se a gente acha que o ticket médio vai aumentar ao longo da quarentena, então, nas semanas, Igor, se você puder mandar um só para ver se eu entendi direito a sua pergunta se é isso mesmo, ele está perguntando se o ticket médio vai aumentar, se a tendência vai continuar aumentando, ou se a tendência continuar em 71 reais, é isso? Vamos esperar o Igor responder essa dúvida da dúvida, mas aí a gente volta com essa pergunta, então. Eu posso comentar um pouquinho com o que eu entendi, se quiser, tá? Pode ser, pode ser, pode ser. A gente faz essa avaliação todas as semanas, então, quando eu digo a tendência é, é baseado na minha experiência, que eu estou na Nilson já há 10 anos, com o que a gente está vendo de dados, então, o que deve acontecer? Provavelmente, como a renda das pessoas não vai aumentar, é difícil dizer que as despesas vão aumentar indefinidamente, então, o que eu acredito é que o ticket médio, ele não vai continuar aumentando tanto, porque ele é um reflexo de quantas vezes você sai, e a tendência é que as compras fiquem mais planejadas, então, por isso que a comunicação ganha uma importância, porque você precisa, né, a gente deve ver uma volta de comportamentos como a lista de compras, né, como comportamentos mais estritos, então, é importante a gente ter uma ação de comunicação para que na hora que eu estou fazendo, eu como consumidora estou fazendo a lista, ao invés de eu falar que eu preciso só daquela categoria, que eu lembre de planejar a categoria e a marca que eu quero, porque também como é um momento em que a renda disponível deve cair, né, com todas as medidas provisórias e também a possibilidade de você trabalhar menos horas, mas receber menos salário, o consumidor vai ficar cada vez mais restritivo na forma como ele escolhe as marcas que ele leva para casa. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Igor. Perfeito. Eu acho que a próxima pergunta tem até um pouco de, é um pouco relacionada com essa, que é do Henrique Paes, que fala, a tendência é de marcas low price e produtos de baixo desembolso e de crescimento até o fim de 2020 e se supérfluos vão ser mais despriorizados. Eu conheço o Henrique, eu acho, se for o Henrique que trabalhou na Nilce e manda um beijo para ele. Henrique, eu acho que tem uma tendência, sim, tá, mas a gente tem que acompanhar porque o que eu sempre falo é da relevância. Então, a gente tem alguns exemplos de categorias em que os consumidores são menos propensos a trocar de marca do que outras. Isso costuma acontecer mais em alimentos e em higiene e beleza, tá, mas tudo depende de quem você é como consumidor. eu posso não ligar de trocar para uma marca mais barata para o meu cabelo, mas não abrir mão da marca de cerveja que eu quero tomar quando eu assisto a live. Então, é bastante individual, o que depende é o meu produto vai estar na loja no dia que esse consumidor vai fazer, então os hipermercados que eram um canal que te vinha perdendo bastante penetração voltaram a crescer e vai depender desse produto estar disponível porque como eu falei apesar do e-commerce estar crescendo ele ainda não é um canal em que se compra de forma natural. Então, depende muito de como você como marca vai estar presente. Eu posso ter a intenção de migrar para uma marca mais barata, mas se o mix de marketing, todos os P's estiverem bem executados eu posso não mudar. Então, eu sei que eu respondi a sua pergunta de um jeito que é depende, mas é porque realmente vai depender de qual categoria a gente está falando e de quais são as iniciativas que as marcas desse segmento estão fazendo. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Perfeito. Vamos para a última pergunta aqui por conta do tempo que é do Diego. Sabrina, quando você fala da queda da verba de comunicação não foi feita uma mudança? Ou seja, a verba do marketing offline para o marketing online não foi feita uma mudança? Essa é a pergunta. Se a verba do marketing off passou mais para o online. Tá, vou te contar, assim, vou contar um pouquinho dos dados que a gente tem sobre isso, que são antes da pandemia e vou falar o que eu estou observando também, porque nesse momento a gente tem os dados e a gente tem também as nossas observações. Então, vou contar um pouquinho do que eu já escutei de clientes e parceiros. Normalmente, quando você tem um cenário de redução de verba, você prefere jogar, imagina a seguinte situação, eu tenho uma, eu tenho a minha verba 100 e agora ela virou 50. Significa que o peso da escolha para onde eu coloco esses 50 dinheiros, sejam eles de quais moedas, qual é o seu currency, você vai ter uma expectativa maior de onde você escolheu. Então, se eu escolhi jogar no cavalo, imagina que seja a mídia digital, no cavalo A, o nível de confiabilidade que eu espero na entrega de resultados é muito maior. Então, você tem uma série de níveis de maturidade em relação ao uso de mídia que podem ir mais para, olha, eu prefiro ficar na TV aberta porque eu já conheço e já estou acostumado com o nível de retorno que ela me traz, porque ainda a gente sabe que em relação à mídia online e offline, o que você tem de alcance pode ser mais amplo e a, embora o ROI do digital seja maior e a gente tem dados sobre isso, tá, o nível de alcance e contribuição para gerar volume da TV, das mídias abertas, as mídias tradicionais ainda é maior. Isso pode ser tanto porque você tem um alcance maior da mídia aberta e quando você vai para o digital, ainda que as pessoas tenham bastante acesso à internet, a variabilidade do comportamento de navegação é muito grande, então isso faz com que você não seja tão seguro sobre o seu alcance do plano de mídia digital. E aí, como eu falei, tem diferentes níveis de maturidade, então, provavelmente, marcas que já mensuram o alcance no digital tem condição de fazer essa escolha de forma mais consciente, então, quando eu coloco um real na mídia tradicional com quantas pessoas eu posso falar e quando eu mensuro uma campanha digital com quantas pessoas de fato eu estou falando, né, isso tem muito uma questão de nível de desenvolvimento da mensuração mesmo em cada um desses canais. Então, tentando agora trazer, ter mais objetivo e responder para o Diego, né. Diego, provavelmente, marcas que já avaliam e já mensuram o resultado, né, dos seus investimentos de mídia em gerar volume tenham mais clareza nesse momento de onde vale a pena investir e se tira, se a gente vai tirar ou não o pé do digital. Lembra sempre que tem o preço que eu pago para a minha divulgação, mas também tem o quanto isso me traz de volume. Então, você pode ter, se o seu foco é continuar rentável, você pode escolher um lado do digital, né, você pode avaliar o digital com bons olhos porque o ROI do digital para a publicidade é bem maior do que o ROI de mídias tradicionais. Porém, se você vai abrir mão do ROI e você quer priorizar volume, daí já vale a pena você ponderar, tá? Então, eu dei uma recomendação muito ampla e muito geral, a gente sempre gosta de fazer isso nível marca, estudando o plano de mídia e mensurando, mas entendo que como muitas outras coisas, o que a gente tem também agora é que fazer algumas premissas, tá? Então, essa é a minha premissa baseada na minha experiência na News. Perfeito, Sabrina. Muito obrigado, Diego agradeceu aqui, obrigado, acho que respondeu. Então, Sabrina, muito obrigado pela apresentação e pela disponibilidade de responder as perguntas, mas vamos encerrar por aqui porque a gente já passou um pouquinho do tempo, acho que é justo também com o pessoal que se programou, então, muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado, não só eu, mas todo o time da Newsens preparou bastante e dedicou boas horas em montar essa história, se vocês tiverem alguma dúvida é só entrar em contato com a gente pelo media.brasil arroba newsen.com, tá? Tchau. Tchau. Tchau.